Música Ei gente, tudo bem com vocês? Alzira aqui, quintal da Zizi Então meu povo, hoje a Zizi tá aqui de volta pro quintal A vida boa acabou As férias do Sibirina acabou Então a da Zizi também, né meu povo? A gente fez vários vídeos aí, vídeos anteriores a esses Onde a gente foi pro Espírito Santo Gravamos vários vídeos pra vocês Lá em Marechal, em Domingo Martins, em Santa Tereza E agora nós estamos aqui de volta ao quintal E lendo os comentários, teve uma escrita que pediu Pra eu ensinar como é que eu faço pra plantar as minhas jiboias Parece algo assim bem simples De fato é simples Mas tem gente que não sabe Talvez pra vocês, a maioria que me acompanha Fala, ah Zizi, mas qualquer um sabe plantar jiboia Mas gente, tem pessoas que estão começando agora no cultivo E o que pra gente às vezes é muito simples, é muito fácil Pra outras pessoas Não é, não é verdade Letícia? Então o vídeo de hoje eu vou estar atendendo Vou mostrar algumas coisinhas, algumas curiosidades aqui Das minhas jiboias pra vocês Essa casa é a casa da jiboia Tem jiboia espalhada pra dentro dessa casa Pra tudo quanto é lado Então hoje eu trouxe algumas aqui pra mostrar pra vocês A minha câmera gal vai casar E eu já tô plantando jiboia Porque ela disse que quer levar jiboia pra casa dela Então a gente tem alguns meses Pra essas jiboias crescerem Pra quando ela for pra casa dela Essas jiboias já estarem grandes Quero mostrar pra vocês algumas Que eu coloquei aqui na água Vou ter que tirar aqui a glau nema Porque eu coloquei junto Coloquei na água aqui, ó Pra enraizar Né? Pra aumentar as raizinhas Dali mesmo que eu cortei Coloquei aqui nesse vidrinho, ó E já tá aqui bem bonitinha Né? É uma forma É bem simples também De cultivar jiboia Na água Né? Essa daqui é porque eu replantei Essas aqui, Letícia Mostra aqui, pessoal Sobrou uns galinhas Eu coloquei na água Tá vendo? É sobra dessa daqui Tem mais galinha aqui, ó Na água Deixa eu tirar aqui Deixa eu ver se eu... Botei junto com o cingone Acho que eu não vou tirar, não Mas dá pras pessoas ver Como é que já tá as raízes dela aí, ó Coloquei um cingone aqui Esse aqui tá lá dentro de casa, gente, ó Aproveita esses vidrinhos Isso aqui é bolinha de gude, tá? Quando meu filho Matheus Tá com 30 anos Era adolescente Você lembra da história das gude? Lembra, né? Então é isso, gente Aqui também, ó É outra Essa daqui Já é Mudinhas Que eu fiz Dessa daqui, ó Eu cortei Essa daqui Tava arrastando no chão E aí quando ela começa a crescer demais Eu vou e corto as pontinhas E o interessante é o seguinte Das pontas Se você corta as pontas aqui A tendência dela é encher aqui Então assim Às vezes você fica com dó de cortar Mas aí Na medida que você vai cortando Ela vai enchendo Você lembra que eram poucos galinhos aqui? Letícia Bem ralo Então eu cortei Ela enchei Agora caminha pra cá, Letícia Eu quero mostrar pro pessoal aqui É alguma das minhas de boia Essa daqui, ó É a de boia prateada Ela é novinha Isso aqui foi um galinho que eu ganhei Bem pequeno mesmo Uma amiga me deu um galho Eu plantei E ela também já tá bem cheinha Assim também É nova Essa aqui é a Enjoy Eu comprei uma mudinha Bem pequena Por 10 reais Gente, olha ali, ó Também, olha lá O tanto que ela já tá cheia Né? Daqui uns dias Eu corto ela também Pra ela poder encher mais Essa daqui É Essa daqui Eu chamo de jibóia amarela Tá enorme Eu tive que trançar ela aqui Que essa daqui também Já tá precisando cortar Pra replantar É outra espécie de jibóia Que eu tenho aqui No meu cuti Caminhando pra cá Essa aqui eu vou fazer muda hoje Vou plantar com vocês Pra Letícia Essa aqui eu chamo de jibóia branca Tem gente que chama de jibóia variegata Né? Mas então Hoje eu vou tá cortando ela Porque ela também já tá Arrastando no chão Ela tá enorme Olha que linda que ela tá Mas também tá enchendo ali Porque eu já cortei ela Tem pouco tempo E vou cortar hoje de novo Então como é que eu faço aqui, ó Eu vou tirando aqui Vocês podem cortar Em cada lugarzinho desse aqui Você pode fazer uma muda Como eu não quero muito curtinho Eu vou cortar aqui, ó Eu vou pular um, dois Na verdade três Três raizinhas E vou cortar aqui próximo, ó Vou cortar aqui Tá vendo? Vou pular mais um, dois No terceiro aqui eu vou cortar Pra não ficar tão pequenininha Mas como eu disse A pessoa pode cortar Vou cortar aqui também no terceiro Tá vendo? E Mais um aqui também Que eu vou cortar Vou cortar aqui Vou cortar aqui Pronto Cortando aqui Eu já vou levar ali Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço O replante dela Aqui Ah, a Tana Guelta Querendo cair Volta aí, Letícia Aqui, gente, ó Eu já tenho Esse vasinho Eu não vou colocar Num vasinho muito raso Porque elas gostam De uma terra rica Em matéria orgânica E não vou pôr pouca terra Não Vou pôr uma quantidade Maiorzinha assim De terra pra ela Pra ter bastante nutriente Vou ter isopor Que é o que eu uso Como fundo de drenagem E aqui hoje Tá bem quente Vou pôr minha terra Que é meu substrato Feito aqui no meu quintal mesmo Que eu não compro substrato Se você me perguntar Zizi É... Você... Como que é seu substrato? Gente, eu tenho receita Aqui do meu substrato Que eu fiz aqui no canal Tá? Com vocês Pode assistir o vídeo aí Que vocês vão amar É muito bom Isso aqui É folha Folha seca Daqui da árvore Do quintal mesmo Que eu misturo Então o que a gente faz Aqui com as de boia? Eu vou tirar Essa primeira folhinha aqui, ó Aqui próximo Tá vendo? Vou tirar Essa outra aqui também Vou tirando as folhinhas Aqui mais de pé Vou juntando elas aqui Quer ver mais? Vou tirar todas as folhinhas Aqui próximas Dessa raizinha É importante plantar Essa raizinha aqui, ó Que é através daqui Que ela vai Encher O que que o Zizinho vai fazer? Vou pegar também Essas que eu botei aqui Pra enraizar É de outra cor Essa é a neon Essa é a neon Eu vou misturar elas aqui Eu já coloquei aqui mesmo Pra fazer essa mistura Aqui Não tem problema nenhum Fazer essa mistura 80 delas aqui Não Né? Eu vou plantar aqui Com o vaso da Letícia Vai ficar bem bonito Pra ela colocar lá No móvel Na casa dela Vou tentar tirar Aqui Vou cortar Com a pontinha Com a tesoura Pronto E os cachorrinhos Tá ali, ó Correndo atrás do gato Então, gente, ó Juntei aqui E o que que eu faço aqui? Eu uno eles, ó Eu costumo fazer assim, ó É o meu modo de plantar Quer ver? Eu faço aqui, ó Vou colocando assim Porque na hora de descer Eles descem De forma igual Eu abro um buraco Aqui no meio do vaso Ó Centralizo aqui, ó E coloco os três aqui, ó Juntinho Ó Na verdade os quatro, né, Leite? Eu te cortei quatro galhos Pega mais um pouquinho de folha Deixa eu dar uma espinhadinha aqui Folha não, de terra Pega mais um pouquinho de terra E Coloca aqui Teve pessoas aqui também Que me pediram Pra eu mostrar as plantinhas Que eu trouxe de viagem Logo, logo Eu mostro pra vocês As plantinhas, tá, gente? É Elas sofreram um pouquinho Com a viagem Lily, volta aqui Ó Tá correndo É Latindo o gato Vou pegar aqui, Letícia, ó Vou misturar Aqui a A leãozinha Que já tava ali Já há dias Já Dentro da água Que eu tinha colocado Pra Enrasar Vou colocar aqui Uma de cada lado Arrasta não É É A gente tá no arrastar Da gastura, né, Letícia? Aqui, gente Olha aqui Pra vocês verem E tem gente Que fica assim Zizi Sua câmera girl vai casar Quem vai fazer os vídeos Quem vai gravar Gente, minha câmera girl Vai morar bem perto Tá, meu povo? Nós vamos continuar Na saga aqui Em nome de Jesus Nós não vamos parar Tá bom? Então, assim Ela vai vir pra cá É Ficar aqui uns dias Pra gente fazer os vídeos E tá tudo certo É bem pertinho, né? Mesmo porque A família dela e de Mateus Vão ficar por aqui Então eles vão ter que Tá vindo pra cá direto, né? Então a gente vai continuar No nosso trabalho Aqui junto com vocês Aqui, gente, ó Então, assim, ó Uma terrinha rica Em matéria orgânica Tá vendo? Logo, logo Eu vou mostrar pra vocês Como é que esse vaso aqui Vai tá lindo Alguma dúvida E lê Hoje a senhora rega? Agora? Hoje eu rego Essa aqui eu já jogo Uma aguinha Então aqui, ó Olha o pulverizador lá É, o pulverizador tá lindo Mas eu vou mostrar pro pessoal Que, além de tudo Eu adubo as minhas gibólias Tanto com o churume Que eu tenho aqui, gente Que eu tenho churume Que é aquele biofertilizante De composteira Eu tenho aquele adubo De composteira Que, infelizmente O Roberto Carlos Despejou num dia Que a Letícia não tava Que não deu pra eu filmar Pra vocês Então ele virou O adubo Que tava no balde E eu uso Também farinha De osso Tá vendo? Essa aqui, essa marca Vou fazer uma propaganda aqui, né? Essa aqui, na verdade Torta de mamona Misturada com farinha de osso Esse aqui é ótimo Eu sempre adubo Minhas plantas da varanda Muito com ele E as gibólias também Né? As gibólias e outras plantas Eu pego assim A colherzinha não tá aqui Então eu vou pegar Um punhadinho aqui com a mão Tá vendo? Mais ou menos isso, ó Uma colherzinha de sopa rasa Eu coloco aqui E agora eu vou jogar Uma aguinha aqui Eu vou pulverizar Outra coisa que eu trouxe aqui Pra mostrar pro pessoal Essa daqui Que fica lá na minha cozinha Essa de boia verde Aqui, essa é toda verde Tá na minha cozinha Então como ela tá lá Do alto A gente só tira mesmo Pra regar Ela começou A engrunhar um pouco Aqui as folhas, ó Tá vendo? Normalmente isso aqui, gente É falta de nutriente Na maioria das vezes É que a terra dela Já tá um pouco pobre Os nutrientes Estão Ficaram poucos E aí fica mais suscetível A praga Aí fica mais suscetível A praga, inclusive Ela tava com um pouco De coxonilha, né? E então Quando ela fica fraca As pragas Vêm e atacam Então A gente Vou fazer o quê? Vou colocar um pouquinho De terra nela aqui Da minha terra Que eu usei no replante Então quando acontecer isso Com a jiboia de vocês Vocês veem Que tá engrunhando Isso aqui, gente É folha de ninho Que a gente podou Então toda a folha seca Do ninho eu peguei Porque ele além de ser Um Repelente natural Um repelente natural Ele combate as pragas Ele também É um tipo de adubo Então ele vai servir também Pra poder adubar Aqui a minha jiboia Então essa jiboia aqui, ó Vai receber As folhinhas de ninho aqui Vou colocar um pouquinho De farinha de osso nela Com a torta de mamona Um pouquinho aqui, ó Essa minha aqui junto Tem que tomar cuidado Com os cachorros, né? É, porque a torta de mamona Farinha de osso não Mas a torta de mamona Ela é tóxica Então você não pode deixar Colocar e deixar Sem colocar uma terrinha por cima Né? Se for ter planta de quintal Onde que tem cachorrinho Ou gato Senão eles vão fuçar Então a torta de mamona Ela é tóxica Aqui está Ela já vai voltar Lá pra cozinha Pro lugar dela Onde ela fica Tá, gente? É, mas eu vou É, deixa eu tirar Essa folha aqui Logo, logo Eu vou mostrar pra vocês É, se essas folhas Aqui recuperaram Com certeza Vão recuperar Porque agora Ela recebendo Essa adubação Ela vai ficar mais bonita Essa daqui Tá morando Lá em cima da geladeira Tá vendo? Essa daqui Também tem pouco tempo Que eu replantei ela Eu tirei Da outra Que eu mostrei ali pra vocês Essa daqui também No dia que eu fiz Essa eu fiz Essa, Letícia Eu já cortei galhos E sobrou esses galinhos Que eu mostrei aqui Que foi tudo do mesmo dia Da mesma É, plantação Então Logo, logo Eu quero fazer um vídeo também Dos cingônios Pessoal também Que é uma planta também Bem simples Vou deixar ele aqui de volta Vou sacudir aqui Pra cuidar As gudizinhas Que tá aqui Que eu coloquei Foi um Não vai dar certo Tem que ter outra planta Pra calçar É Vou ter que colocar aqui Deixar aqui Daqui a pouco Eu vou Pra eu conserter ele Porque em vez de pedrinha Eu coloquei as gudizinhas De meu filho Matheus Que tava aqui O civerino Tá descendo ali, Letícia A folga do civerino Acabou Pega esse Puleverizador Traz esse puleverizador novo Civerino Atrás de você E agora Nós vamos Regar A bonita Aqui Vamos jogar aqui Deixa eu regular aqui Um pouquinho Vamos jogar aqui Uma aguinha nela E assim gente Lembrando Que a jiboia É uma planta De sombra Na lista Das plantas De fácil cultivo Eu digo Que a jiboia Talvez ganhe Em primeiro lugar Que ela é muito simples Muito fácil De ser cultivada Ótima Pra dentro de casa Pra banheiro Pra qualquer lugar Da casa Desde que tenha Claridade Tá meu povo Lembrando gente Que as plantas Precisam fazer Fotossíntese Tá Mesmo as plantas Que não precisam De sol Que é o caso Da jiboia Elas precisam De claridade Então assim Mas é ótima Pra colocar em cima Né Em painel De TV Em cima De aparador Em cima De geladeira Que em casa A gente costuma Colocar em cima Da geladeira Tem um cantinho Na minha cozinha Que fica lá no alto Que um dia desses Quando eu fizer um tour Lá dentro de casa Vocês vão ver Onde que fica Então é essa Desde que tenha Claridade Né Vou cuidar dessa daqui Ó Ultimamente Essa daqui Quem tá cuidando É o Severino Porque essa Ela fica De um lugar Muito alto E eu falo com ele Que só ele consegue De forma mais simples Tirar ela de lá Pra poder regar E aí todo domingo O Severino Rega essa daqui Tá gente É regada Essa daqui Fica lá dentro de casa A gente tá regando Uma vez por semana Eu acho que tá muito Que tava amarelando Aqui ó Ele até falou É Então assim Tá regando ela Uma vez por semana É aqui ó Tá vendo Vou até tirar esse galho Ele até falou Acho que eu tô regando demais Tá matando Severino Tá matando a chibóia Por quê? Porque Fica dentro de casa Às vezes nem precisa Regar toda semana Dependendo do tempo Porque tem dia Que tá muito Tem semana Que tá muito quente Tem hora que não Né Então assim Mas ele tava regando Todo domingo Ele tirava ela lá de cima Ele tira na verdade Aqui vai dar pra fazer Mais Mais Outros Coloca lá Eu coloco nela de volta Então eu vou Cortar Aproveitar que eu tô aqui Porque a chibóia Não gosta de muita água Assim não É A chibóia gente É uma rega moderada Não é uma planta Que você precisa ficar Propaga na água Propaga ela na água Propaga não Cultiva na água Cultiva na água Mas ela não é aquela planta Que é muito chegada Em excesso de água Na rega Então não precisa Na terra É Se põe a terra Se põe ela na terra Não precisa ficar Colocando muita água Não Deixando ela encharcada Não Porque senão Ela vai morrer Né Se a gente vê Nas árvores Que você É na natureza Mesmo O pessoal Coloca ela No chão E nem precisa Ficar tá regando Direto E elas ficam bonitas Né Então ela não é aquela Planta muito exigente Com a questão De rega Não Essa é a minha Jiboia Da cozinha Deixa eu cortar Essa ponta Porque tá feia E aí a tesoura Fica suja Porque a mão da vizinha Tá suja Mas não tem problema Olha aqui Vamos acabar De encher aqui O vaso Como eu disse Eu tenho uma De cada cor E lembrando gente Que jiboia Jiboia Filodendra Filodendra Inclusive Eu fiz um vídeo Mostrando A diferença De um Pro outro Tá Tem gente que chama Filodendra De jiboia Chama jiboia De filodendra E eles são Espécies São espécies diferentes Deixa eu lavar a minha mão Aqui Com o polverizador Nesse Senão Eu faço uma cabada Bora polverizar Ela de novo E é muito importante Vocês terem Um bichinho Desse em casa Pra que gente Pra as plantas Que ficam Dentro de casa Que ficam Na sombra Que as vezes Você não precisa Molhar Todo dia Ou só molha Uma vez por semana Mas que as folhas Precisam Ser hidratadas Não é porque a planta Não precisa De água Na terra dela O tempo todo Que ela não precisa De água nas folhas Elas precisam Ser hidratadas Porque as vezes Se não elas queimam As folhas Então é muito importante Hidratar as folhas Das plantas E eu sou bagunceira Né Letícia Aí eu já saio Fazendo uma bagunça Mas depois a gente Limpa E tá tudo certo Deixa eu regar Um pouquinho mais Essa daqui Prontinho Ficou bom aqui Lê E aí pessoal Fala comigo aí O que vocês acharam Se vocês também Dizem um pouquinho mais Às vezes tem uma tendência de ficar perguntando às pessoas as coisas, né? E nem sempre a gente tem as respostas, mas teve um dia que ele perguntou a ele mesmo, ele perguntou assim, o que darei eu ao Senhor, o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Então, Davi olhou para a bondade de Deus, ele olhou para tudo que Deus já havia realizado na vida dele, pelos livramentos e tantas outras coisas, tirou ele lá do anonimato onde ele vivia, colocou ele num lugar de destaque, fez coisas assim extraordinárias na vida dele, e de repente veio no coração dele esse questionamento, o que eu daria eu? O que daria eu ao Senhor pelos benefícios que ele me tem feito? O que você poderia dar ao Senhor, né? Quando a gente volta um pouquinho nesse salmo, começando no começo dele, e ele começa relatando que ele amaria o Senhor, que ele anunciaria o nome do Senhor, que ele falaria para as pessoas a respeito do Senhor, é por isso que nós não podemos nos calar, e às vezes as pessoas não entendem. Nós não podemos conhecer esse Deus, conhecer o amor desse Deus, conhecer a bondade desse Deus, e não falar do amor dele. O próprio Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí tem gente que fala assim, ah, eu não gosto quando você mistura plantas com a Bíblia. Gente, eu não posso me encalar diante da bondade do nosso Deus, do meu Deus, do Deus que tem me ajudado até aqui. Então, que nessa tarde você possa ter um coração grato, que você venha se preocupar com o que você daria ao Senhor. Dê o seu louvor, dê a sua adoração, dê a sua gratidão, tá? Declare ao Senhor o seu amor por Ele, tá bom, gente? E é isso, que Jesus abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor entre dentro do seu lar, que Ele restaure a sua saúde, você que está aí precisando de um milagre. Muitos de vocês, às vezes, falam comigo, dizem, ore por mim, eu tenho orado por vocês, tá, gente? Eu não esqueço, tá? Que o Senhor abençoe você e que Ele possa, nesse novo ano, realizar os seus sonhos e te dar muitas alegrias, tá bom? E é isso, que Jesus abençoe cada um. Fiquem na paz e até o próximo dia. Fiquem na paz e até o próximo dia.